Bom, você deve estar se perguntando, mas que raio de cidade é essa chamada Leiria? Eu cheguei aqui pensando que era uma cidadezinha pacata do interior de Portugal, com criações de gado, vênia... Errado! Leiria é uma das cidades mais importantes de Portugal, localizada no centro entre as duas grandes cidades de Porto e Lisboa. E não mais que 20 minutos do litoral, isso é perfeito, não é? Leiria tem 11 mil alunos, é uma cidade universitária com uma comunidade internacional significante. Leiria também é uma cidade muito segura e agradável, onde você pode andar com o celular na mão, tirando foto, sem se preocupar com nada. Bom, agora você deve estar dizendo, ué, mas onde eu vou morar e que apartamento eu vou escolher? Essa é a vantagem de morar em Leiria, pois você pode encontrar quartos e apartamentos com preço mais baixo e com maior facilidade comparado com Porto e Lisboa. Mas lembre-se de procurar com antecedência para você encontrar bons locais através dos grupos de Facebook e os websites. Os preços médios variam entre R$ 700 a R$ 900, com despesas inclusas, dependendo do local e do estado do apartamento. Eu, particularmente, moro no centro e gosto muito, que é do lado dos bares e dos cafés. E por falar em café, tomar um cafezinho com pastel de nata não tem preço, né? Desculpa, não tem preço. Aliás, tem preço sim, mas é muito baixo. Comparado com os países europeus, Portugal é o que tem o custo de vida mais baixo da Europa. E Leiria ainda menos, podendo te poupar um dinheirinho para poder viajar. Então, considerando um preço médio de comida, entre R$ 800 a R$ 700, mais R$ 900 de alojamento, quanto ficaria tudo? O pessoal de humanas deve estar fazendo a conta ainda, né? Não, brincadeira. Fica em torno aí de R$ 1.700, R$ 1.800, comendo bem, vivendo bem e sem passar qualquer tipo de necessidade. Bom, não precisa entrar em pânico com os valores. O Politécnico de Leiria oferece bolsa para estudantes brasileiros, muito por mérito. Aí depende de quanto você tirou do elenco, ou se para mestrado, qual foi a sua nota da graduação. Mais informações, pode clicar no link aqui embaixo, que te conta tudo como proceder. Bom, lazer e viagem é o que não falta. Afinal, a experiência não se resume apenas aos estudos. É passeios, bares, cafés, jardins, noitada. Você conhece pessoas no mundo inteiro. África, Ásia, América Latina, a Europa toda. Esses dias, conheci um cara de Turquimeneistão e demorei duas horas para aprender a falar o nome desse país. Enfim, assim você pode aprender, de uma maneira divertida, novos idiomas e novas culturas. O Politécnico de Leiria abre portas para que você desfrute e curta o máximo possível da sua experiência internacional. Com programas, com fraternizações e reuniões. E você sabia que aqui existe um programa chamado Erasmus, que te permite fazer um intercâmbio para qualquer país europeu? Isso é incrível, né? Eu não fiquei de fora dessa. Bom, agora sua missão é ficar atento no site do Politécnico para não perder qualquer novidade sobre as candidaturas. O papo está ótimo, mas eu vou ter que ir, senão eu vou perder meu povo com a Grécia. Você que procura realizar seus sonhos de estudar fora, Leiria está esperando por você. Meu nome é Pedro, sou estudante de Marte e te vejo no próximo vídeo. Leiria está esperando por você.